Eu acho que não há problema luta entre homens e mulheres Isso daí é como se fosse uma luta real de espada A diferença é que eles estão com o bambu Não batendo muito forte não Então, se fosse com uma espadona, estaria machucando E aí eles dão esse machucadinho Depois dá o golpe final, corta no meio, corta a cabeça Ainda me! Obrigado Os ambientes